Posso falar com bastante segurança e tranquilidade a respeito não só dos trabalhos, mas como sobre a ação institucional da Anfip, não só como parlamentar, mas principalmente porque ano passado fui líder da minoria na Câmara dos Deputados e, portanto, participei do Colégio de Líderes. E muitos dos estudos elaborados pela Anfip, as visitas técnicas que foram feitas ao gabinete do líder da oposição na Câmara dos Deputados, foram fundamentais para nos orientar promover avaliações, nos preparar inclusive para debates com assessores e, principalmente, estar aptos a discutir os grandes temas de interesse da nação, não só da categoria, mas principalmente os temas de interesse do Congresso Nacional. Eu tive inúmeras oportunidades de receber a diretoria e os representantes da Anfip no meu gabinete, tanto no meu gabinete de deputado como na ocasião em que fui líder da minoria, e, quando fui vice-líder do PSDB, terei o maior prazer de recebê-los agora que sou presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados. Obviamente, uma área que também diz respeito aos autores fiscais em razão da discussão de matérias vinculadas à tecnologia e, portanto, quero nesta oportunidade desejar que o Congresso seja pleno de êxito e, acontecendo em Manaus, possa ser objeto de discussões, sem dúvida nenhuma, favoráveis não só à entidade, à classe, mas, principalmente, ao Brasil. Então, desejo muito boa sorte, muito provavelmente Manaus, que é um símbolo do Brasil, será também um símbolo para um novo tempo positivo para a Anfip. É o que eu desejo.